Finalizando então esse módulo 1, a gente vai fazer um resumo, o que a gente aprendeu? Quais são os pontos principais desse módulo? Um dos pontos é a gente conseguir identificar os nossos próprios sintomas de depressão. A gente conseguir observar como que é a nossa depressão, sabendo que cada um tem um tipo específico, nenhuma depressão é igual uma à outra. Identificar o que você faz e pensa que mantém os sintomas da depressão, ou seja, você vai começar a identificar como é o seu ciclo da depressão. Identificar os seus objetivos com o curso, deixar isso muito claro para que a gente possa retomar mais para frente. E entender como a depressão é tratada, o que é a depressão e como que é o tratamento, como que vai ser esse tratamento ao longo desses seis módulos. Então esses são os principais pontos para você ter em mente no final desse curso. Vou voltar. Então esses são os principais pontos para você ter em mente no final desse módulo. Vamos ver agora o plano de ação, ou seja, o que seria interessante você fazer até o próximo módulo. Música Obrigado.